Já na tarde deste sábado, o Papa Francisco participou da vigília de oração pelo sínodo da família. A vigília teve lugar na Praça São Pedro e foi promovida pela Conferência Episcopal Italiana, com o tema Acende uma Luz na Família. Foram apresentados testemunhos de três casais italianos em diferentes fases da vida, o noivado, a prole e a reconciliação depois de seis anos de separação. No final deste evento, o Papa Francisco dirigiu-se aos cerca de 40 mil fiéis para ressaltar que a família continua a ser escola incomparável de humanidade. A comunhão de vida assumida pelos esposos, a sua abertura ao dom da vida, a atenção recíproca, o encontro e a memória das gerações, o acompanhamento educativo, a transmissão da fé cristã aos filhos. Com tudo isto, a família continua a ser escola incomparável de humanidade, contributo indispensável para uma sociedade justa e solidária. A família é uma escola que encontra no Evangelho a força e a ternura para enfrentar os momentos de infelicidade e de violência, sim, observou o Santo Padre. No Evangelho, disse ele, está a salvação que preenche os desejos mais profundos do homem. Desta salvação, obra da misericórdia de Deus e de sua graça, como igreja somos sinal e instrumento, sacramento vivo e eficaz. O pontivo se identificou três atitudes importantes com as quais se poderá renovar a igreja e a sociedade para assumir com responsabilidade pastoral as interrogações que esta mudança de época nos traz. A escuta e o confronto sobre a família com o olhar de Cristo. Para Francisco, para buscar aquilo que o Senhor pede à sua igreja, é preciso ouvir o pulsar desse tempo e sentir o odor dos homens, até se impregnar de suas alegrias e esperanças, de suas tristezas e angústias. A este ponto, saberemos propor com credibilidade a boa notícia sobre a família. Concluindo, o pontífice fez votos de que o vento de Pentecostes sopre nos trabalhos sinodais, na igreja e sobre a humanidade, e desate os nós que impedem as pessoas de se encontrarem, cure as feridas que sangram, tanto, e reacenda a esperança. Nos conceda aquela caridade criativa que permite amar como Jesus amou, e o nosso anúncio reencontrará a vivacidade e o dinamismo dos primeiros missionários do Evangelho. E o nosso anúncio reencontrará a vivacidade de Pentecostes,